GRANDE FM E a hora de tanto se esfregar E saia de corpo baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade E ele levanta e acende, acende o fogo da cumade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Veste a calça, são tropeios que deixam o briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola molha a calça toda hora De tanto se esfregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Música Legenda Adriana Zanotto